Falando sobre desafios, gente, quais são os maiores desafios dos jovens adultos? Bárbara, como que você vê? São muitos desafios. Eu poderia dizer que são cinco grandes desafios. Eu agrupei em espiritual, afetivo sexual, profissional financeiro, o interpessoal e o físico também. O aspecto físico. Então, pegando cada um deles aqui rapidamente, o espiritual é o depender de Deus, né? Buscar a Deus acima de todas as coisas, buscar Deus acima das situações, das circunstâncias. Que o jovem tende a olhar ao redor, tende a olhar para o outro, tende a olhar para a mídia, certo? O financeiro profissional, que seria a questão de se colocar no mercado de trabalho, alta competitividade, certo? Ter uma independência financeira também. Ter que ser o melhor, né? Ter que ser o melhor. Ter que formar, graduar e já estar no mercado. Uma cobrança muito grande de todos, né? Da família, dos amigos. Também, o afetivo sexual. Que seria, né? Para aqueles que querem se casar, encontrar uma pessoa certa para se casar, para construir família. É um desafio. E quando encontra, ter o desafio de ter uma pureza sexual. Isso para o jovem adulto cristão, principalmente, é um grande desafio, certo? E o interpessoal. O tempo todo, estamos relacionando com pessoas diferentes, valores diferentes, pensamentos diferentes. E lidar com todas as pessoas de forma harmônica, né? Sendo um instrumento ali de harmonia entre as pessoas, também é um desafio. E, por último, a questão física, que o tempo todo a mídia impõe padrões, né? De beleza, de status para a gente. E o que o jovem adulto tem que prestar atenção? Prestar atenção na identidade dele, né? Quem ele é, confiar nele mesmo. A gente pode dizer que o desafio, se ele for encarado da maneira correta, ele é uma benção na vida da pessoa? Ou o desafio sempre vai ser um problema? É, quem vai falar? Eu penso que o desafio, quando ele é mensurável, quando ele é mensurável, certamente se torna uma coisa saudável. Porque quando você é desafiado a atingir uma meta, né? Então você é motivado. Agora, tem desafios que não são mensuráveis. Aí se torna um peso, se torna uma coisa que também vai te prejudicar. Porque é um alvo não mensurável, você não dá conta, você se frustra e desgasta. Então o desafio, quando ele é um alvo mensurável, ele é saudável. Fora disso, já é desgastado, é desumano. Não, mas você está falando do desafio enquanto alvo, né? Porque podem ter outros desafios que não sejam o seu alvo. Aparece um desafio na sua vida. Não importa, qualquer desafio você vai ser motivado. Qualquer desafio você vai ser motivado a atingir alguma coisa. Você não... Entende? Não, sim. Pensa o seguinte, tinha Golias e Davi. Golias não era alvo de Davi, num certo sentido. Ele não queria resolver nada com Golias, até que Golias se interpõe no caminho dele. Virou. Pois é, mas não é um alvo que você gerou, a expectativa. Eu estou falando do desafio, qualquer tipo de desafio. Aquele que você gera para você alcançar é aquele que entra no seu caminho. Todos eles. Se você pode gerar também, se você pode gerar um desafio também não mensurável, por causa de você estar doente emocionalmente, você pode gerar um desafio não mensurável. E pode surgir desafios que, de repente, é uma cilada para você. Vamos trazer, em termos práticos, pela experiência lá com jovens adultos, que tipo de desafio que seria mensurável e não mensurável. Eu penso que hoje a verdade é que você não consegue manter uma pureza sexual, o que foi falado aqui. O mundo diz que você não consegue. Então você não tem que... Pode abrir mão. Você abre mão disso. Manter a pureza sexual é um desafio para o solteiro. Agora, o que é falado ao contrário é que você não precisa. Então há um desafio que você precisa manter essa pureza. Aí o mundo diz, não, isso aí não é mensurável. Isso aí você pode ficar doente, isso pode trazer até um prejudicial à sua saúde sexual. Então ele entra nesse conflito. Eu posso ou não posso? Então é apresentado um desafio, um desafio, e é apresentado outro. Pode ser apresentado dois desafios. Como é que você vai avaliar o que é bom e o que não é? Aí vai depender do que você está balizado. Em cima de que você está afirmado. Isso é muito importante. Porque você não tem uma baliza, então qualquer desafio, de repente, um oscilado, você pode entrar nele. Eu diria que, para analisar o desafio, se ele é um desafio positivo ou negativo, qual que é o objetivo dele? Ele está te levando para a vida ou para a morte? Por exemplo, casos de jovens ou uma pessoa que quer entrar num grupo. É colocado, a gente vê muito aí, um desafio para a pessoa que tem que arriscar a própria vida, tem que mostrar sua força para ser aceito num grupo. Isso é um desafio. Esse é um desafio que a pessoa tem que aceitar? Não. É um desafio que não vale a pena ser ultrapassado, que não vale a pena ser vencido. Certo? Agora, um desafio positivo. Porque, às vezes, a própria pessoa se coloca um jovem empreendedor, tem um espírito empreendedor, ele trabalha, tem ali um salário fixo, decide, não, eu tenho potencial, eu vou investir. Ele está se colocando num desafio. Vai ter um objetivo não mensurável, a princípio, ele vai planejar, vai avaliar, mas no futuro, no final, não tem como mensurar o que vai acontecer, né? Então, são dois tipos de desafios, positivo e negativo. Agora, uma coisa que o Jean perguntou, é a questão de você, lá no Jovem dos Adultos, diz que tem poucos homens, né? Não é tanto assim, as pessoas sempre falam a respeito disso. Então, há um desafio de você procurar uma pessoa do Senhor, né? Mas dizem, mas aqui não tem homem, então eu vou procurar lá fora, para achar, para trazer, para converter, para eu ter essa pessoa. Então, a própria pessoa pode gerar esse desafio dela, que ela vai conseguir buscar alguém e vai convertê-lo. Porém, o que que parece, existe essa questão. Aqui dentro eu não estou achando, já está passando tempo, a minha idade, né? Então, ela gera um desafio e é um desafio de morte, como a Bárbara disse. Então, a gente não pode chegar a esse ponto. Mas, Negra, fala para a gente, você como jovem adulta, como que você vê hoje os maiores desafios que você, como mulher, né? Até por estar à frente de muitas coisas, muita exposição, os desafios que você enfrenta. Verdade, são muitos os desafios, pastora. Até porque, além da visibilidade, você acaba perdendo um pouquinho da sua privacidade nas redes sociais, na sua vida particular. Um passeio já não é uma coisa mais tão tranquila como antes. E tem também a questão do ser mulher, do ser negra. É um desafio humano, sociedade. Então, eu lembro que desde a minha adolescência, eu sempre tive que provar para as pessoas que eu era capaz de alguma coisa. Isso é um desafio muito grande, porque a mulher, infelizmente, ainda é colocada como menor. Não ocupamos em todos os aspectos aquilo que nós buscamos, trabalhamos muito, lutamos muito para ocupar o nosso espaço, para conquistar os nossos direitos. Somos independentes, né? Eu falo assim, que a mulher hoje, ela é independente, é dona de si, ela consegue se mover e fazer o que ela quiser por ela mesma. Ela não depende de um homem para fazer isso mais. Ela tem a mente aberta para isso. Mas e eu, quanto mulher cristã? A minha posição é diferente com relação a isso. Eu não posso me relacionar com qualquer pessoa. A pessoa tem que vir se relacionar comigo para somar no relacionamento. Então, é um outro desafio encontrar essa pessoa. Não é só lá no culto de jovens adultos, sem esse problema não, pastor. Sim. Em todos os lugares, porque tem aquela questão da busca do meu objetivo, do ideal. Eu sei que a gente vai... é muito difícil chegar nesse ideal. Mas nós podemos aproximar desse ideal. Eu sei que eu não vou conseguir encontrar uma pessoa perfeita para andar comigo e fazer tudo do jeito que eu quero. Mas eu preciso de uma pessoa que seja tão crente quanto eu, que crê em Deus e que sirva a Deus tanto mais do que eu, e que entenda o meu ministério. É um desafio muito grande. Eu queria só ressaltar que é uma participação que comenta a Mari aqui também. Eu acho que cabe um pouco o que você está falando. A Silmara Vicentino, ela está dizendo o seguinte, Paz, querido, falar da Negra Mari é muito fácil, tem uma voz doce e impactante. Creio que o senhor honra quem tem o coração grato. Quer dizer, ela falando aqui agora, de encontrar alguém que mantenha com ela no propósito que ela, para o qual ela foi chamada, certamente, né? Porque ela quer ser grata a Deus e quer honrar a Deus, né? E aí a nossa telespectadora registrou sua participação comentando também a seu respeito. Silmara Vicentino, inclusive eu queria registrar aqui mais algumas participações, que eu estou atrasado aqui nas participações, porque eu deixei o iPad ali na mesa. A Silmara ainda diz que nós abençoamos sempre, todas as manhãs, e ela nos recomenda para os irmãos da Igreja Batista da Paz, lá em Tampa, na Flórida. Olha que legal. Que bênção. Obrigado. A Rafa Pereira diz aqui, olha, é tão bom ir ajeitando as coisas em casa e ouvindo em pé o de tudo um pouco, né? É dinâmica, né? Mulher dinâmica. Também tem a Jussara Batista, que ela está dizendo aqui, olha, tudo de bom neste programa. Ela comenta a participação da Aninha Reis, que esteve conosco aqui falando sobre o Projeto Viva e Bonita. Assim como o Gilberto Nassif também comenta, né? A participação da Aninha, faz pergunta para a Aninha. A gente vai tentar encaminhar, viu, Gilberto? A sua pergunta para a Aninha. Mas pode continuar. Eu quero, falando assim, sobre o desafio, a gente pode até trazer para cá um desafio que os jovens adultos tiveram agora há pouco tempo, né? Em termos aí, até um programa na televisão, né, Jean? Que fala sobre assuntos que não são tão comentados. É verdade. Nós temos um programa aí todos os sábados, às 22 horas, com reprise, terça, 23 horas, que chama Acesso Livre. E nesse programa nós falamos sobre tudo. O Jean até foi lá gravar semana passada. Foi um tema muito interessante, sobre mediocridade. Você é medíocre? E foi um desafio mesmo, né? Porque a galera não perdoa, não. E tem uma plateia e tudo. É interessante que, para mim, foi um desafio para a televisão, né? Que eu estou acostumado muito com o púlpito. E a televisão, para mim, foi um desafio. Eu tinha que quebrar muita coisa, né? Porque você tem que seguir um... Eu sou muito... Eu me dou bem quando eu estou, assim... Sem pressões. Livre, leve e sol. Livre. Informalmente. Informalmente. Então, pronto. Agora, quando eu me dar um roteiro, eu tenho que ficar preso e pensar no roteiro aqui, o negócio, falando ouviu, para mim foi um desafio. Não. Está sendo um desafio, com certeza. Mas a gente tem que romper, né? A gente tem que vencer barreiras, tem que criar maneiras de romper. Agora, tem pessoas que nasceram para o negócio, é mais fácil, né? E o Zara... Eu me recebi o convite. Com certeza. Foi muito gostoso receber o convite. Porque a negra, ela canta, a banda dela, né? É, a nossa banda foi considerada a banda oficial do programa. Isso é muito legal, muito chique. Fiquei muito feliz. Mas é um desafio, é um desafio muito grande, porque a gente também tem que lidar, como o pastor Léo disse, com as câmeras, o momento de cantar, o momento de parar, porque é um programa dinâmico. Mas o que eu acho mais legal do programa é o desafio de falar abertamente sobre assuntos que a igreja não trata no dia a dia, mas que é necessário, porque a igreja é responsável como formadora de opinião, como formadora de cidadãos. A igreja tem que falar sobre esses assuntos que o programa aborda. Então, se aquilo que não é falado no altar, o pastor, o líder de jovem, pode orientá-los a assistir o programa, para que eles estejam mais informados, antenados, porque a gente fala sobre tudo. Agora, falando de desafios na vida, existe algum desafio que ele é mais difícil do que o outro de lidar em alguma área da vida, seja na área emocional, financeira, ministerial, ou depende da pessoa que está enfrentando o desafio? O que eu quero dizer é, é o desafio que pode ser difícil ou é a pessoa diante do desafio? Então, a pessoa tem que avaliar os recursos que ela tem, o que ela está contando, se é um desafio na área afetiva, como ela está emocionalmente, como ela está resolvida, como está a identidade dela, para ver se ela... porque um desafio, ele te faz a fazer algo que está além da sua habilidade, está além de uma competência que você tem, que você vai ter que desenvolver. Então, se for numa área profissional, o que eu vou ter que, né, numa área profissional, o que eu tenho que buscar para conseguir superar esse desafio? Então, não dá para a gente medir aqui e falar que um desafio é mais difícil que o outro, depende mesmo da pessoa e da circunstância que ela está vivendo. Tem pessoas que se dá bem, sim, na carreira profissional, na parte afetiva é totalmente o vestibular e toma zero, então precisa reforçar, né, essa parte afetiva, saber lidar com isso. Porque na parte racional, a pessoa caminha bem. E às vezes também o relacionamento dentro de casa, às vezes a pessoa é ótima no relacionamento com os amigos, com o ministério, mas às vezes dentro de casa tem problema dentro de casa, então é um desafio. Você falou uma palavra que me chamou a atenção, vestibular, né, vamos pensar no vestibular literalmente falando, a prova. Todo mundo vai fazer vestibular, teoricamente se prepara. Sai melhor no vestibular quem se prepara mais, quem tem mais experiência com o assunto tratado, com o conteúdo tratado. Vocês acreditam que o desafio, ele pode ser vencido em mais tempo ou menos tempo, com menos sofrimento ou mais sofrimento, dependendo da experiência de vida da pessoa? A questão do vestibular, por exemplo, a pessoa pode conhecer, ler muito, mas tem lá o coeficiente emocional, né. Se a pessoa não sabe lidar com o conhecimento que tem, se não sabe pôr em prática tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ela experimentou na vida, de nada adianta, né, ela ter muito, ter acumulado muita experiência na vida, certo? Que a pressão pode nesse momento barrar o que ela vai expressar. Como ela vai expressar. Tem muita pessoa que tem conhecimento, mas não tem didática.